Eu amo Final Fantasy. É uma das minhas franquias favoritas em jogos, e esteve presente em todas as fases da minha vida. Fez parte da minha infância, fez parte da minha era elitista de os jogos eram melhores nos anos 90. E agora, alguns dos meus jogos favoritos pertencem a essa franquia. Então, quando eu assisti a conferência da Sony no dia 16 de setembro de 2020, eu... Ok, nós só nos conhecemos a alguns vídeos, mas eu não sinto que vocês têm informações suficientes sobre mim. Então, deixa eu me apresentar e ver umas curiosidades sobre mim mesmo. Olá, meu nome é Daniel, eu gosto de JRPGs, e eu tenho exatamente 3458 pelos no meu corpo. E todos eles se levantaram simultaneamente quando o nome Final Fantasy XVI apareceu no final desse trailer. Depois de terminar a conferência que apresentou isso, eu decidi voltar e ver o trailer inteiro de novo. Prestando atenção em tudo, e... Eu tô quebrado por dentro agora. Eu não sei se isso vai ser uma reação normal ao trailer, eu tenho certeza que muitas pessoas amaram o que viram, mas eu só... tô imensamente decepcionado. Eu vou explicar o porquê e dividir em partes. Claro, eu tô falando só do trailer, o jogo pode ser maravilhoso, mas em questão de primeiras impressões, isso é o que eu tenho a dizer. A trilha sonora de Final Fantasy é sempre absurda de incrível, mas dessa vez... Ela parece absurda de incrível. Eu não sei quem tá compondo, mas eu acho que a música vai ser ótima. É só isso, eu realmente não tenho mais nada pra... Obviamente não dá pra saber nada ainda. O protagonista parece um cara com um passado sombrio que tá tendo que defender uma criança com poderes incríveis enquanto tá rolando uma guerra e a tensão entre os reinos escala cada vez mais e... Oh... De novo, não dá pra saber nada sobre o que exatamente esse enredo é. Mas como um preview, não parece péssimo, só... normal. Eu gostei que o logo é uma fênix lutando contra um behemoth, e o protagonista usa fênix no combo de vez em quando. Entender o significado dos logos sempre é maneiro, então se tiver alguma coisa a mais nisso, vai ser legal. Os gráficos estão... ok? Não tá nada muito super incrível, eu acho. E isso é uma coisa boa, na real. Deixa eu explicar. Todos os Final Fantasies, desde o 13, tiveram algum problema de desenvolvimento. E um dos principais motivos é sempre o gráfico e a apresentação do jogo. A Square é sexualmente atraída por visual bonito. E com isso, eles passam 7 anos desenvolvendo jogos que têm uma fidelidade visual absurda. Mas ninguém tem ideia direito de que direção levar o jogo e como o estilo visual auxilia o gameplay e o enredo. Dessa vez, eles parecem ter uma direção mais concreta pra história e pra jogabilidade, aparentemente. Então o único problema a se resolver são os gráficos, e o resultado disso foi não fazer uma coisa absolutamente magnífica. Se os gráficos não são lá grande coisa pro desenvolvimento ser mais rápido, diferente de outras empresas e outras franquias, eu tô mais do que ok com isso. Chega de esperar meia década entre anúncio e lançamento. Só me dá a caceta do logo do meu jogo pra ficar decepcionado de uma vez. O meu problema com a parte visual tá mais especificamente na direção que levaram a arte do jogo. Medieval. Final Fantasy era um RPG de fantasia medieval tradicional até o 5. No 6 trouxeram a ideia de revolução industrial. 7 e 8 tiveram um estilo mais moderno. Pro desenvolvimento do 9 e 10, uma equipe decidiu seguir o medieval tradicional. E a outra foi pra LOL Praia. O 10 foi mais popular, então continuaram com esse conceito de estética mais louca. 11 não existe. 12 foi todas as épocas que já existiram na história da humanidade ao mesmo tempo. 13 foi absolutamente sci-fi. 14 não existe. E 15 misturou Final Fantasy com o mundo atual, o que é uma mistura bizarramente criativa. E agora voltamos pro medieval. Deve ter algum sci-fi aí, mas em geral, medieval. Saudosismo e nostalgia são legais. Se todos os outros jogos dessa caceta de gênero já não fossem medieval. Final Fantasy abandonou o estilo e esteticamente se diferenciou do resto. E agora voltou a aparecer com o resto. O fato de estar dark não é o suficiente. Eu posso jogar Dragon's Dogma, cacete. É a mesma coisa. Então a direção artística do jogo já me incomoda. Não é nada criativo, é só super normal. Mas diferente do roteiro, que parece uma história normal e meio genérica, mas não dá pra julgar nada ainda. A estética dá. Eu meio que também já acho isso uma ideia ruim. Ok. Final Fantasy começou como um combate em turnos. Mas chupiadores atuais, considerando que eu odiei RPG mais hypado, não dá pra fazer mais isso. Eu entendo. Eu amo combate em turno. Mas entendo. Doze criou um sistema lento e estratégico, que eu odiei quando era pequeno. Até eu curti. Agora eu quero jogar o remaster, porque sinto que isso é absolutamente daora e complexo. Treze é em turno, mas é um turno meio louco. É visualmente estimulante e baseado em reflexo, o que é maneiro, é perto de um RPG de ação sem ser um RPG de ação. O XV é um RPG de ação, no caso. O gameplay tem problemas, mas é divertido. Eu não tenho muito a dizer sobre o XV, o gameplay é divertido. O remake do VII, admito que pessoalmente não joguei ainda, mas gostei bastante do que fizeram com a jogabilidade. Pelo menos vendo como espectador. Parece uma boa transição do sistema tradicional do Final Fantasy para um RPG de ação. Adiciona o sistema de gameplay do XII, onde você pode dar ordens super específicas para a sua party. Permita que a gente possa controlar qualquer membro da party fora do combate. E introduza o stagger, de uma forma mais natural ao jogo. E pronto. Temos um ótimo gameplay para o XVI. Ao invés disso, nós temos... Por que esse jogo é um hack and slash? Quer dizer, ele pode não ser, mas ele parece ser. Eu gosto de hack and slash. Eu gosto de Devil May Cry. Mas o que isso tem a ver com Final Fantasy? Ok, vamos em partes. Em primeiro lugar, dá para dividir o sistema de batalhas em dois. Dá para dividir em vários, mas vamos dividir em dois. RPGs em turno testam suas habilidades de pensar a longo prazo. Esse inimigo é fraco contra o elemento raio. O membro da minha party que usa raio ataca daqui a três turnos. Então eu tenho que manter ele vivo até lá. Portanto, o resto da minha party vai servir como suporte. RPG de ação é mais direto ao ponto. Suas decisões são feitas de segundo a segundo. Você precisa se focar mais em memorizar que habilidade você tem, qual o padrão de ataque do inimigo e qual é a sua brecha. O chefe está me atacando com uma espadada, melhor bloquear. Obviamente, elementos de um sistema de combate vão para o outro e vice-versa e tudo mais. O remake do set, pelo que dá para ver, mistura esse primeiro estilo com ação. É frenético e você tem diversos tipos de ataques. Mas você também pode fazer o tempo ir mais devagar e pensar no que fazer. De novo, boa evolução no sistema de turno tradicional. Ainda parece Final Fantasy e ainda requer a mesma parte do cérebro que Final Fantasy requer. Só mais frenético. 16, pelo trailer, e de novo, só pelo trailer, parece jogar fora toda a sua primeira parte. É só um jogo de ação. A franquia muda cada jogo, mas sempre mantém o próprio espírito. Esse jogo nem mesmo tem party. O seu protagonista, que falando nisso eu noto de novo, parece ser o único personagem do jogo, o que faz sentido para um jogo puramente de ação. Não só a primeira vez em Final Fantasy, mas tem nada a ver com a ideia de Final Fantasy. Você precisa de vários personagens diferentes, com um estilo de jogabilidade diferente, e a equipe é mais forte junta. Tanque, mago, pistoleiro, cachorro... Você usa os personagens da party como uma unidade ao invés de pessoas individuais, cada um cobrindo a fraqueza do aliado. Até em questão de mensagens do enredo, poder da amizade geralmente é importante. Mas agora você é... um cara sozinho. Sem uma equipe para organizar e aliados para deixar as batalhas maiores, você lida com tudo sozinho. Quem precisa de pessoas e preparação? Você é o Dante Emo, tá tudo tranquilo. E o design de mundo? Por que não The Witcher, né? Por que não? Não é como se de RPGs e RPGs ocidentais fossem completamente diferentes, sigam um conceito diferente. Vamos fazer um RPG tipicamente ocidental no Japão. Não é como se a parte tradicional do gênero precisasse que a franquia mais mainstream continuasse, sabe? No gênero. Mas, no fim de tudo, a gente não sabe direito como o jogo vai ser. Essa é só a minha primeira reação ao que o jogo parece ser. Pode ser que tenha membro de party, pode ser que o estilo visual seja original, eu não sei. Esse vídeo é só uma reação imediata que eu tive, é essa coisa. E por que essa revelação me deixou genuinamente triste. É isso. Se inscreve no canal, deixa um like. Eu falo de coisas aleatórias que eu gosto. E eu gosto de Final Fantasy. É isso, até mais. Oi, tudo bem? Eu só estou aqui para avisar que Final Fantasy XIII não é ruim não, tá? Boa noite, beijos.